Estarei ministrando nesta noite, sobre um grande e terrível dia, segundo a palavra de Deus O dia do juízo final Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 20 E vamos ler dos versículos 11 ao 15 Se prepare aí porque a presença de Deus está poçante aqui, nesse encerramento Eu quero conclamar ao povo de Deus para realizarmos uma leitura repetitiva Leitura repetitiva é aquela que eu leio em versículo e toda a multidão uníssus repetirão o mesmo versículo após eu haver lido E assim sucessivamente Apocalipse, capítulo 20 Cinco versículos, do 11 ao 15 O juízo final diz assim João escreveu o que ele viu E vi um grande trono branco E o que estava sentado sobre ele De cuja presença fugiu a terra e o céu E não se achou lugar para eles Repitam todos, um, dois, três já E vi um grande trono branco E o que estava sentado sobre ele E cuja presença fugiu a terra e o céu E não se achou lugar para eles E vi os mortos, grandes e pequenos Que estavam diante do trono E abriram-se os livros E abriu-se outro livro que é o da vida E os mortos foram julgados E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros Segundo as suas obras E vi os mortos, grandes e pequenos Que estavam diante do trono E abriram-se os livros E abriram-se outro livro que é a da vida E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros Segundo as suas obras E deu o mar os mortos que nele havia E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia E foram julgados cada um segundo as suas obras E deu o mar os mortos que nele havia E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia E foram julgados cada um segundo as suas obras E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo Esta é a segunda morte E aquele que não foi achado escrito no livro da vida Foi lançado no lago de fogo Glorifique a Deus porque o teu nome está escrito no livro da vida Glória a Deus Que Deus abençoe em cada coração a leitura de sua santa palavra Podem se acertar em nome de Jesus Queridos irmãos, o que eu acabei de ler Está narrado no Apocalipse Apocalipse significa revelação É a revelação que João teve Quando foi arrebatado em espírito Na ilha de Pátimos por volta do ano 100 da era cristã Porque ele estava sendo perseguido pelo império romano Primordialmente pelo imperador domiciliano João foi banido, desterrado Na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus E ele conta que no dia do Senhor ele foi arrebatado Arrebatado significa o corpo dele ficou E o espírito dele saiu E ele teve visões de Deus E ele foi escrevendo as coisas que lhe eram reveladas A primeira coisa que ele vê É Jesus glorificado Que se apresenta diante dele Com vestes, talares A sua cabeça e seus cabelos eram brancos Como a pura lã, como a neve Os seus olhos tochas e fogo ardente Os seus pés como bronze e assacalado A sua voz como a voz de muitas águas João sentiu tanto poder Quando ele vê Jesus Que ele caiu prostrado como morto Mesmo estando em espírito Imagina se um de nós Vê a Jesus nessa matéria Se em espírito João não aguentou Imagine se Jesus aparece para nós Nesta matéria em que estamos É capaz de morrermos e não suportarmos E tanta glória e de tanto poder Mas quando João caiu Jesus levanta ele e coloca a sua dessa Dizendo não temas Eu sou o primeiro e sou também o último Sou que vivo Já estive morto Mas aqui estou vivo para todos sempre Amém E tenho nas minhas mãos a chave da morte Do inferno Ele estava dizendo Eu sou o vencedor dos vencedores Mas João vê mais Ele vai escrevendo o livro do Apocalipse Ele vê juízos de Deus Vindo sobre a terra Através de sete selos desatados Sete trombetas tocadas E sete taças do juízo de Deus Que serão derramadas sobre a terra Sobre o mundo que negou A aliança da cruz do Calvário Sobre o mundo que desprezou A verdade e a veracidade Da palavra de Deus João vê mais João vê a trindade maligna Que vai mandar no mundo todo Nos últimos dias O diabo não é criador O diabo é copista Ele faz réplica Haverá uma trindade maligna Que virá mandar no mundo todo Nos últimos dias Quem não estiver preparado Para subir no arrebatamento Na vida de Jesus Quem não tiver com o nome escrito No livro da vida Vai conhecer a trindade maligna Aqui na terra Mas não queira ficar não Deixa o Espírito Santo Que está se movendo Sobre nós Essa noite Te preparar Para que tu suba Antes de surgir Da última trombeta Quem quer subir Levante a mão E dá um brato De glória a Deus Aleluia Glorifique a Deus Para não ficarem Aqui dando glória Ao anticristo Trindade maligna Constituída de dragão Primeira besta Que sobe do mar E segunda besta Que sobe da terra O dragão É o antideus A primeira besta Que sobe do mar É o anticristo E a segunda besta Que se levanta da terra É o falso profeta É o anti-espírito santo Interessante que a Bíblia diz Que o anticristo Vai mandar no mundo todo Para um certo período de tempo Imagine o anticristo Mandando no FMI Imagine o anticristo Mandando na ONU Mandando na Lídia Mandando nas confederações A nações Mandando na imprensa Mandando nos políticos Mandando no dinheiro Do mundo todo Mas ainda que ele mande No mundo todo Ele nunca vai mandar Em crente cheio Do Espírito Santo Que glorifica o nome do Senhor Quem manda em crente Cheio do Espírito Santo É nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Glorifique a Ele Porque Ele é quem manda Na tua vida Glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Pergunto para quem está Do teu lado direito e esquerdo Quem manda na tua vida Quem manda na tua vida Aleluia Aleluia Diga, diga Agora fala assim Deixa Jesus mandar Deixa Jesus mandar Deixa Jesus mandar Deixa Jesus mandar Aleluia Anticristo nunca vai ter o gosto De mandar nesse povo Que serve a Deus João veio o julgamento Da grande Babilônia A Meretriz Mãe de todos os pecados E abominações Da face da terra João vê João vê e escreve No Apocalipse O reino milenial De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E João vê O que eu estou pregando Nesta noite Que é o dia Do juízo final Quando João vê O dia do juízo final Ele conta Que foi algo tão tremendo Que apareceu Um trono branco No espaço Em que O céu se enrolou Como um livro velho E a terra Se escondeu De medo Medo da autoridade De quem se assentava Naquele trono Porque naquele dia No dia do juízo final O Deus De misericórdia Vai se assentar No trono branco Sem misericórdia O Deus de amor Vai sentar Sem amor O Deus de perdão Vai sentar Sem perdão Porque naquele dia Só vai prevalecer A justiça Do juiz De toda a terra Aleluia Será um dia Tão tremendo Que a terra Vai se esconder O céu Vai se enrolar Como um livro velho O inferno Abrirá sua boca E vomitar Se a descer Os seus mortos A terra Dará os seus mortos O mar Dará os seus mortos E eles Comparecerão Diante do trono branco Para ser julgado Eles estarão lá Com corpos Corrompidos Apodrecidos Para serem julgados Para darem conta Da sua vida Do seu viver Porque eles viveram Numa terra Pisaram numa terra Que pertence a Deus Respiraram O mar Que pertence a Deus Tiveram saúde Que Deus Abençoou Mas Deus Deu livre escolha Para eles Escolherem Se eu Servia a Deus Ou não E se não Escolheram Servir a Deus Darão conta Naquele grande dia Mas a igreja De Jesus Cristo Que é um povo Comprado No meio de todas As nações Tribos e línguas Não estará lá Para ser julgada Mas estará lá Para glorificar Aquele que se assenta No trono E julga Com retidão E justiça De que lado Estará lá Você naquele dia Do lado De quem é julgado Ou do lado De quem vai estar Glorificando O grande rei Que se senta Para julgar Oh grande Deus Aleluia O dia Do juízo Final Ninguém escapa Desse dia Ainda que a pessoa Diga Eu não creio Eu não aceito Terá que comparecer Lá Para dar conta Das suas obras Vai aparecer Num lugar Naquele dia Do juízo Final Chamado Lago de fogo É um lugar Pior do que O inferno E o inferno Vai ser lançado No lago de fogo Os demônios Vão ser lançados No lago de fogo As pessoas Que não creram em Deus Vão servir a Deus Vão ser lançados No lago de fogo Mas alegra-te Porque quem tem O nome escrito No livro da vida Não vai para o lago De fogo De maneira nenhuma Esse vai entrar Na nova Jerusalém E vai reinar No reino de Deus E de Cristo No meio De milhares E milhares De anjos Quem quer entrar Na nova Jerusalém Aleluia 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 Livros Serão abertos No dia do juízo Final A Bíblia estará lá Porque Jesus diz A minha palavra Vos há de julgar No último dia A Bíblia estará lá O livro da vida Estará lá O livro da vida Do Cordeiro De Deus Que foi morto Antes da fundação Do mundo Estará lá Um memorial Que nós podemos Chamar de livro Das obras Estará lá Tudo que nós Fazemos É escrito Num livro Chamado livro Das obras Deus Deus diz Através Do profeta Que tem um memorial E a vida As ações Nossas São todas Escritas lá Se as pessoas Que estão aqui Nessa noite Rejeitarem Entregar a sua vida Ao Senhor Jesus Para ele tomar o primeiro lugar Na tua vida Para ele te conduzir Para você viver Uma vida de vitória Guiada pelo Espírito Santo Se você recusar Isso vai ser escrito No livro das obras E Deus vai pedir Conta para você Naquele dia Mas se você aceitar ele O teu nome Vai ser escrito No livro da vida Porque o anjo Escrivão Está aqui Para escrever Bendito é o nome Do Senhor Bendito é o nome Do Senhor Bendito é o nome Do Senhor Aleluia É por isso Que no dia Do juízo final Não precisa ter Advogado de defesa Nem promotor De condenação lá Não precisa Porque a vida De cada um Vai ser passada Como realmente é E Deus O justo juiz Estará lá Para julgar Eu imagino Pilatos tremendo Herodes tremendo Aqueles soldados Que crucificaram Ao Senhor Jesus Tremendo Porque quando eles Olharem para o trono branco Eles verão aquele Aquele que eles Cuspiram Aquele que foi Esprofeteado Mas aquele que disse Em breve Vereis os céus Aperte o filho Do homem A direita Do poder De Deus Jesus Estará lá Nós vivemos Uma época Queridos De muitas Desculpas De muitas Justificativas Vãs E à toa As pessoas Não querem Assumir a responsabilidade Dos seus atos E vivem Arrumando desculpas Esfarrapadas Justificativas Mas aquele dia Diante do Deus Todo poderoso Não vai adiantar Desculpas Não vai adiantar Justificativas Porque diante de Deus O culpado Não passa por inocente Mas também o inocente Não passa por culpado Eu faço uma analogia Das pessoas Tentando se justificar Diante de Deus Aquele dia Para não ir Para o lago de fogo E chegar dizendo Deus Olha Deus Eu não te servi Realmente Estou sendo julgado Aqui agora Mas não me lance No lago de fogo Não Eu vivia no século 21 Morava no interior De São Paulo Mas sabe por que Eu não te servia Deus? Porque eu tinha Que trabalhar muito Eu tinha que correr Atrás do meu pão De cada dia Do meu trabalho Do meu sustento Não dava tempo De ir na igreja Não dava tempo De ler a Bíblia Não dava tempo De orar Eu tinha que manter A minha família Então foi por isso Que eu não quis servir Não me lança No lago de fogo Não O Senhor vai dizer Anjo Abra a Bíblia Em Salmos E leia com voz E trovão Que eu inspirei O meu servo Davi Para escrever E o anjo Vai abrir A Bíblia em Salmos E vai ler Para todo o universo Ouvi Davi dizendo Fui moço E hoje sou velho Mas nunca vi O justo desamparado Nem a sua descendência Mendigar o pé Glorifique a Deus Porque ninguém Se justificará Glorifique a Deus Porque ninguém Se justificará Aleluia Aleluia A pessoa que se suicidou Que tirou a própria vida Vai chegar lá E vai dizer Deus A minha vida Era uma angústia Eu tomei um monte De comprimido Eu acabei com a minha vida Eu quis morrer mesmo Não me lance no lago de fogo Eu não tive culpa Eu não tinha ânimo De viver Se eu ia dizer Anjo Leia com voz De trovão Que eu inspirei O meu servo Paulo Para escrever Aos coríntios E o anjo Vai abrir lá E vai ler assim E não sabeis Que o vosso corpo É o templo Do Espírito Santo Proveniente de Deus E que não sois De vós mesmo Porque fosse comprado Por bom preço Glorifiquei a Deus No vosso corpo E no vosso espírito Os quais Pertencem a Deus Aleluia O crente vazio O crente carnal Aquele crente Que no começo Da vida cristã Era fervoroso Glorificava a Deus Falava em língua Sentiu poder Mas o tempo Foi passando Ele foi esfriando Ficou um crente geladeira Um crente vazio Não sentia a glória de Deus Ficou carnal Mundano Só sabia murmurar Ele vai reclamar Ele vai estar lá Naquele dia Dizendo Jesus Olha Não considera As minhas últimas obras Lembra daquele tempo Jesus Que eu era fervoroso Que eu te glorificava Não considera Os tempos Que eu esfriei não Que eu fechei o coração Senão eu vou ter que ir Para o lago de fogo O Senhor vai dizer Anjo Abra no evangelho E lê com voz e trovão O que eu mesmo disse O anjo vai abrir A Bíblia Que vai estar lá E vai ler Para todo o universo Ouvir dizendo assim E por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Se espiará Mas aquele que perseverar Até o fim Esse será salvo Glorifica a Deus Quem vai perseverar Só quem vai perseverar Glorifica a Deus Quem vai perseverar Receba poder E o Espírito Santo E capacitação de Deus Se você está precisando De unção Para perseverar Eis a unção Que Ele está derramando agora Derrama Jesus 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 Derrama Ele está sentindo aí Receba mais Aqui nesse meio Está sentindo aí Receba mais Aqui ministério Receba 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 o céu Que Deus Derrama Jesus Derrama Jesus Derrama Jesus Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor E baixe dessa unção que está vindo aqui agora sobre muitas vidas Abra o teu coração agora para Deus e faça um pacto com Ele agora Diga a Deus, eu quero perseverar e ser obediente e fervoroso na tua presença Diga que você quer ser fiel até o fim Diga isso para Deus e Ele vai estar selando esse pacto contigo agora Olha o som que Ele está derramando agora para confirmar este pacto Olha o som que vai sobre a tua vida agora para confirmar Glória a Deus 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 naquele dia no dia do juízo final estarão lá os desonestos aquele que trabalha com folclatura e tirou o que não é seu o que é dos outros põe a mão no que é alheio estará lá naquele dia dizendo Senhor, eu tinha que ser esperto Senhor se eu não pegasse outro eu pegava eu só peguei para me manter não me lança no lago de fogo não Senhor o Senhor vai dizer anjo leia o que eu disse quando entrei na casa de Zaqueu o que ele falou e o que eu disse o anjo vai abrir lá e vai ler Zaqueu dizendo Senhor se eu tenho enganado alguém, defraudado alguém eu vou restituir quatro duplicados e outra dou metade dos meus bens aos pobres e o Senhor disse hoje entrou salvação nessa casa porque esse homem é filho de Abraão aquele que não crê vai chegar lá e falar mas Jesus eu nunca criei eu nunca acreditei no dia do juízo final eu não acreditava na Bíblia eu não acreditava na pregação da palavra você vai dizer anjo leia o que eu inspirei o meu servo Jó para escrever e o anjo vai abrir lá e vai ler aquele brado de vitória de Jó Jó dizendo ainda que ele me mate nele esperarei nele confiarei aleluia oh glória a Deus oh glória a Deus quem estará lá naquele dia para ser julgado quem estará lá para ser julgado lá estarão os idólatras pessoas que adoram imagens de escultura idólatras deuses de ouro, de prata, de madeira, de gesso, de pedras preciosas a Bíblia condena a adoração a ídolos aleluia os idólatras estão lá para serem chamados a atenção e julgados duramente por causa da idolatria são deuses que veneram, que adoram, que fazem que tem boca e não fala olho e não vê ouvido e não ouve mãos e não apalpam pés e não andam mas o Deus que eu estou pregando a palavra dele aqui nessa noite não é assim não ele tem pés e anda no meio da sua igreja que é o seu castiçal de ouro ele tem olhos e está vendo a cada um de nós aqui ele tem boca e fala conosco ele tem ouvido e ouve então glória a Deus quem está sentindo a presença dele levante a mão e glória Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo Deus manifesta a tua presença sobre cada um os idólatras estarão lá mas idólatra não é só aquele que adora imagem de escultura não idólatra também é aquele que diz que serve a Deus e no escalão da sua vida tem alguma coisa em primeiro lugar e o primeiro lugar pertence somente a um pertence a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quantas pessoas que tem o dinheiro em primeiro lugar é idólatra quantas pessoas tem a casa em primeiro lugar é idólatra quantas pessoas tem a família em primeiro lugar é idólatra quantas pessoas tem a sua fama em primeiro lugar é idólatra quando as pessoas tem o seu eu, o seu egoísmo, o seu egocentrismo em primeiro lugar é idólatra mas eu glorifico a Deus porque ele está me dando essa mensagem porque essa idólatra que está na vida de alguns aqui vai cair nessa noite pelo Espírito Santo de Deus e Jesus vai tomar o primeiro lugar glória seja dada ao nome do Senhor glória seja dada ao nome do Senhor glória sinto MARK meu amigo visitante se tu queres uma mudança na tua vida se tu queres isso nessa noite e tu fala Deus eu te dou o terceiro lugar da minha vida Deus diz eu não quero fique pra você então Deus eu vou me esforçar mais eu dou o segundo lugar da minha vida para ti Deus vai dizer eu não posso trabalhar na tua vida eu não posso operar você vai ficar do jeito que está mas se você falar então Deus eu me reto, eu abro mão, eu dou o primeiro lugar da minha vida para ti, ele vai dizer agora, eu já estou preparando um banquete para nós sentarmos e celebrarmos a tua grande vitória, ele vai preparar um banquete para você, ele vai preparar um banquete para você, dá o primeiro lugar porque ele vai preparar um banquete naquele dia estarão lá os bêbados, pessoas que bebem e fazem da bebida um vício degradante, o alcoólatra, o alcoólatra não vai escapar, estará lá para ser julgado naquele grande dia do juízo final Deus é tão tremendo para libertar as pessoas do alcoolismo, que eu tenho um parente, um tio meu, que por causa do alcoolismo perdeu casa, perdeu família, perdeu os dois empregos era professor de mecânica, perdeu todas as atividades, viveu como mendigo na rua, foi atacado de cirrose, internado no hospital das clínicas em São Paulo tomando medicamento durante vários meses, quando saiu de lá, o vício da bebida o levou a beber novamente eu pregava a palavra de Deus para ele, ele já não estava entendendo mais nada, porque os sentidos do intelecto dele já estavam corrompidos já não falava coisa com coisa, nem eu acreditava mais que poderia ser mudada aquela vida eu disse para minha tia, depois de várias reuniões com a família, colocando o telefone da minha casa vai tocar você estará me ligando, e dizendo que o meu tio faleceu, ou faleceu em um abrigo, ou assim o rosa voltou, ou foi atropelado por um carro morreu debaixo de uma ponte, alguma coisa, e um dia eu em casa, o telefone tocou, e essa minha tia dizendo, é notícias do seu tio tal e eu pensei, faleceu, ela disse não, ele aceitou Jesus como salvador, foi liberto, estaca a bíblia e vai na igreja da glória a Deus e aleluia Jesus tem poder, tem um tapa na cara do diabo com luva de belica ele liberta, ele liberta, ele liberta, do alcoolismo aquele dia estarão lá os imorais, os promíscuos, aquelas pessoas que ficam recebendo toda aquela sugira e malícia que a televisão manda pessoas com pensamento pornográfico, levando tudo na malícia, não vai escapar de maneira nenhuma estará lá naquele dia o fornicário, o jovem que fica tendo intimidade com o outro, escondido, o pai não sabe, a mãe não sabe, o pastor não sabe a igreja não sabe, mas Deus sabe, ele é tudo ver, se não se arrepender e abandonar, estará lá naquele grande dia para ser julgado aquele dia estará lá os adultos, homem que é infiel ao seu matrimônio, mulher que é infiel ao seu cônjuge, pode enganar todo mundo mas a Deus não engana, se não abandonar isso, estará lá naquele grande dia, Deus está notando tudo o que acontece ao escondido naquele dia estará lá, homem que tem intimidade com homem, chamado homossexuais, mulher que tem intimidade com mulher conhecido como mulheres lésbicas, estarão lá, a ciência quer camuflar isso e fica dizendo não, mas isso é a criação não, não isso é a formação, não isso é a genética, não isso é o genoma, não isso é por aquilo, isso é por outro mas a Bíblia diz que é um demônio sujo, imundo e porto, que entra na vida das pessoas mas o nome de Jesus há poder, para esse demônio sair, e a pessoa fica liberta liberta, 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 ele manda poder e liberta liberta, 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 liberta Você crê que o teu nome está escrito no livro da vida? Quando eu pregui no estado do Rio Grande do Norte Em Mossoró, acabando o culto Os pastores foram me levar para a refeição Falei, não, eu quero algo leve Eu quero comer uma salada de frutos Vamos à lanchonete de uma irmã que é proprietária Isso foi no ano passado Aquela irmã fazia cerca de um ano e meio que havia aceitado a Jesus como salvador Ela contou para mim algo que me marcou muito E eu não me esqueci Sempre que Deus me lembra eu conto isso Ela falou assim para mim, pastor Rogério Eu aceitei Jesus E ouvi o pastor dizendo que ele escreve o nosso nome no livro da vida Falou, também li na Bíblia sobre o livro da vida Mas eu queria ver o meu nome escrito no livro da vida E ela ficava orando e dizendo Senhor, me mostra o meu nome escrito no livro da vida Eu entreguei a minha vida a ti e te aceitei como salvador E um dia ela teve um sonho Para mim é mais revelação do que sonho Ela disse que estava em um lugar com duas irmãs E mais para frente havia uma multidão Mas ela não conseguia entrar naquele lugar onde havia multidão Uma multidão alegre como que uma festa E ela tentava entrar e não conseguia Ela tentava ir e não conseguia E ela disse Eu quero entrar lá E uma voz disse Só entra lá Quem tem o nome escrito naquele livro Que está naquela mesa com aquele homem de branco Ela abriu um livro fechado Uma mesa Um homem assentado numa cadeira De branco Ele tinha um capuz Não deu para ela ver o rosto Se era um anjo Se era o próprio senhor E quando ela se aproximou dela Ela disse Vê se meu nome está escrito nesse livro Porque eu quero entrar também Fazer parte daquela alegria E aquele homem seriamente Calmamente Abriu aquele livro Ela conta que quando abriu aquele livro Estava cheio de nomes Todo escrito Na cor de ouro Mas não ouro pato Ouro ofuscado Era um ouro vivo Um ouro brilhante Um ouro reluzente E aquele homem Calmamente foi folheando aquelas páginas E ela esperando De repente ele parou e disse Você poderá entrar Você poderá entrar Glorifique a Deus Porque essa é a maior expressão Que o mortal pode ouvir Nas suas existências Ele está preparado Para entrar No reino de Deus E de Cristo Ele falou Olha o teu nome escrito aqui Eu vou Posso pôr a mão Ele falou Pode Ela passou a mão Diz que era alto relevo O nome dela E todos os outros nomes Ele falou Agora vê o nome das irmãs Que estão comigo Foi olhar o nome das irmãs Nenhuma das duas Tinha um nome naquele livro Eu perguntei para ela Mas por que as irmãs Não tinham um nome no livro Porque estavam na igreja Mas não viviam uma vida De acordo com a palavra de Deus Estavam na igreja Mas estavam brincando De servir a Deus Estavam na igreja Mas não aceitavam Ter uma vida guiada Pelo Espírito Santo Queria decidir Por si mesmo as coisas Não tinha um nome escrito Naquele livro E quando ela foi E quando ela foi entrar Sozinha Ela acordou E quando ela acordou Ela disse para mim Que estava cheia do Espírito Santo Se levantou da cama Dobrou o joelho E falou Senhor eu te glorifico Porque hoje Eu vi o meu nome escrito No livro da vida Quem crê que o nome está escrito No livro da vida Está brilhando Levante a mão E sustenta ela levantada Fique com a mão levantada Glorifique a Deus E agradeça Porque custou caro Custou a vida De Jesus a cruz O calvário O sangue dele derramado Abre a boca E dê um bravo De glória Se você crê Que o teu nome Está brilhando No livro da vida Envia glória Para cima Que ele envia glória Para baixo Você vai sentir alegria Agora porque teu nome Está escrito No livro da vida Receba alegria Receba alegria Receba alegria E se não tem certeza Ele escreve hoje Se entregar tua vida a ele Ele escreve hoje Vai recebendo Renovação da alegria Agora Renovação da alegria Agora Oh Deus Nós estamos sentindo A tua glória A tua presença Oh Deus Aleluia Naquele dia Estarão lá Os mentirosos Pessoal que fala E não cumpre Não cumpre em pé O que falou sentado Mentiroso Dá cheque sem fundo Engana os outros Estelionatário Não vai escapar De maneira nenhuma Do grande dia Do juízo final A não ser que se arrependa Naquele dia Estarão lá Os feiticeiros Pessoas que mexem Com magia branca Magia negra Feitiçaria Tarô Cartomancia Tipos de reza Benzimento Invocação De espíritos malignos Não vão escapar Estarão lá Se não abandonar Essas práticas Que são contrárias A veracidade Da palavra Do Senhor Quando eu falo Que os feiticeiros Estarão lá Eu me lembro Do maior testemunho Que eu conheço De libertação Da feitiçaria Da bruxaria Um pastor querido Que dirige igreja No estado Do Espírito Santo Em Vitória O pastor Jurandir Muitos já devem Ter ouvido falar Sobre o testemunho Do pastor Jurandir Jurandir na década De 70 Foi o segundo Maior bruxo Do Brasil E o quinto Do mundo E ele ganhou Essa graduação Lá nas montanhas Da Venezuela Onde tem congresso De bruxaria Anual Os bruxos Se reúnem Para ver Quem que tem Mais poder Da parte De Satanás Para fazer Proezas malignas E o Jurandir Quando competiu Lá Ganhou A graduação De segundo Maior bruxo Do Brasil E quinto Do mundo Porque quando Chegou Na participação Dele Ele fez com Que algumas Televisões Da Venezuela Saíssem do ar Por alguns Segundos Aparecesse um Chiado E na hora De voltar A programação Normal Apareciam Umas faixas E uma voz Que dizia Ou 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 E voltava A programação Normal Quem estava Assistindo em casa Não tinha percebido O que havia Acontecido Mas Jurandir Havia entronizado O Satanás Dentro daqueles Ares Por isso Ele ganhou Aquela graduação Certa vez Quando eu conversei Com o Jurandir Ele falou Para mim Que naquela época Ele se olhava No espelho Ele se via Mais uma cabra Do que um homem De tantos demônios Que ele tinha Mas aquele Jurandir Que tinha um pacto Tão grande Com o Satanás Que era até Arrebatado E espirituía Em reuniões malignas No inferno Na sua casa Ele tinha uma mãe Uma baixinha Uma velhinha Que andava Com a bíblia na mão E orava Dizendo Senhor Faz uma obra Da vida Do meu filho Para que ele venha Ser um pregador Da tua palavra Amém Glorifique a Deus Que a oração De uma mãe De um pai Tem poder Tem poder Você que ora Pelos teus filhos Continue orando Declare que os teus filhos Pertencem ao Senhor Jesus Cristo E não ao mundo E Deus Irá trazê-los Para a sua casa Filhos Vocês que estão aqui Sentindo a presença De Deus Dando glória a Deus Sentindo a virtude Do Espírito Santo Muitos Sabe por que estão aqui? Por causa de lágrimas Dos teus pais Que foram derramados O altar de Deus Dizendo Faz do meu filho Faz o cheio Do teu Espírito Senhor Levante a mão E glorifique a Deus Glorifique a Deus Filhos Pela vida Dos pais Glorifique a Deus Pais Porque Deus Ouve a tua oração E fará grande E fará grande obra Na vida Dos teus filhos Jurandir 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 Era tão endemoniado Que o diabo Dizia para ele Jurandir Você precisa matar Aquela velha Que está na sua casa Ela fica fazendo oração Com a Bíblia Isso está prejudicando Os trabalhos Coração Coração do jurandir Com uma pedra Ele diz Tá bom Vou matar Vou pegar o meu revolver E vou dar um tiro nela Mas quando ele chegava em casa Que ele pegava a água Para dar um tiro na sua mãe O braço dele Não tinha força De levantar o revolver Não tinha força De levantar o revolver E apontar para a sua mãe Porque ali estava uma mulher Cheia do Espírito Santo de Deus Aleluia A mãe do jurandir Já faleceu Já dorme No Senhor Na fé Mas o jurandir Até hoje Ele sentia remorso Nos dias que ele chegava em casa A mesa pronta Para jantar Ele puxava a toalha Jorava tudo no chão Virava a mesa Empurrava a sua mãe Na parede Porque ela batia E caia no chão de costas E ele chutava Ao meio das costas dela Com toda a força Dando pica E dizendo Sua velha E entrava para o quarto E batia a porta Aquela mãe levantava Empava tudo Aquela sujeira Que o filho fez Ia na porta do quarto E ainda batia E dizia Filho Se você quiser jantar A mãe prepara Tudo de novo Ela não estava Guerreando Contra o filho dela Ela estava Guerreando Contra aquele Que estava Dentro dele Uma mulher Com visão espiritual Orou mais de 20 anos Pelo jurandir Até que chegou O dia dele ser evangelizado E ele foi evangelizado Por uma criança No Rio de Janeiro Uma criança Que ele tinha Como se fosse Um sobrinho dele E ele passou lá E a criança Disse Tio É meu aniversário Eu quero um presente seu Pode pedir Pode pedir O tio gosta de você Vai dar o presente Pode pedir Mas senhor Eu quero que o senhor Não fale com esse presente Não Pode pedir O tio tem dinheiro Jurandir liderava Mais de 100 terreiros De um bão De candomblé Eu não sei o número certo Se era 160 140 Eu sei que era mais de 100 Pode pedir Que o tio vai dar o presente Mas se o senhor Não dá Não, mas eu estou Dando a minha palavra Eu tenho dinheiro Eu dou Mas senhor Eu quero que o senhor Me dê esse presente mesmo Não fale Pode pedir Que o tio dá Mas se depois Que eu pedir O senhor não der Mas menino Você está fazendo Muito rodeio Que presente quer Pode pedir Que eu vou dar Eu estou dando Minha palavra Eu gosto de você Eu vou dar o presente E o menino Ficou rodeando Mas eu quero a sua palavra Mas eu quero ver Se o senhor dá mesmo O senhor não pode Voltar atrás Quando ele não aguentava Mas pede menino Qual que é o presente Menino disse Então eu vou pedir E agora o senhor Não pode recuar O presente é esse Eu quero que o senhor Vá na igreja Comigo hoje Para ouvir a pregação Da palavra de Deus Porque o senhor Não contou hoje Ouvindo a pregação Da palavra de Deus Na minha igreja Ele não tinha Como recusar Tinha dado a palavra Então eu vou Aí o diabo Falou Já no ouvido dele Vou matar você E a criança Num acidente de carro Aí ele falou Menino O diabo está me dizendo Agora que vai matar Nós dois Num acidente de carro A criança disse Não vai matar não Nós vamos Em nome do senhor Jesus Cristo Ele não vai matar Glorifique a Deus Porque esse nome Tem poder Estou sentindo a virtude Desse nome aqui Estou pregando Deus vai libertar pessoas Aqui hoje De obra de feitiçaria A igreja Poder de Deus Está queimando Obra de feitiçaria Receba a libertação Em nome de Jesus Receba a libertação Em nome de Jesus Deus está desfazendo Trabalho de macumba Trabalho de bandiga Toda amarração Na tua vida Eis o nome do senhor Desfazendo a dor Aleluia Recebe o agir de Deus Na tua vida Quando eles foram Para a igreja Bateu o primeiro carro Não se machucaram Tomaram tacos Bateu o segundo Bateu o terceiro Bateu o quarto Bateu o quinto Bateu o sexto Bateram sete carros Para chegar na igreja Eu não lembro mais Para detalhar O testemunho total Do jurandico São seis fitas e vídeo Mas eu conheço ele Pessoalmente Mas eu só me lembro De uma batida Eu não sei se foi A quarta ou a quinta Em que o carro Bateu no muro Do cemitério E derrubou o muro O vidro da frente Saiu E o irmãozinho Que estava no carro A criança Fuou de dentro do carro E foi cair Dentro do cemitério Numa cova Aberta Recém escavada Caiu dentro da cova Júlia Ele desce do carro Olha e diz Ah o diabo Matou a criança Bem que ele falou Para não irmos na igreja Quando ele diz isso O irmãozinho Levanta de dentro da cova Limpando a terra De cemitério Da roupa E diz Não está bom Mas que nós vamos Enquanto em nome De Jesus Nós vamos Para dar um prato de glória A Deus Chegaram na igreja E entra pela porta E senta no meio De um conjunto Na nave Jurandir Jurandir Um dos homens De confiança De satanás O homem que tinha Uma bola de ouro Enficada na cabeça E uma bola de prata Enficada na perna Isso foi colocado Lá no continente africano Ele ficou Em uma gruta Sem roupa Com a cabeça raspada Só tomando sangue Durante sete dias Fechado Para que muitos demônios Entrassem na vida dele Depois foi colocado A bola de prata Perto do cérebro Onde ele fazia O sinal de satan E satan materializava Para ele E a bola de prata Na perna Onde ele fazia O sinal dos demônios E os demônios Materializavam para ele Tanto é Que quem substituiu Eu Ele As pessoas mais chegadas A satanás Tem que ter isso E quando extrai A bola de ouro Dá hemorragia E a pessoa morre Mas o jurandir Quando estava na mesa Que os médicos Fizeram a cirurgia Depois ele ter se convertido E tiraram a bola de ouro Deu hemorragia E ia morrer Mas mesmo ele Deitado na mesa Ele teve uma revelação E ele viu anjos descendo E ajudando os médicos A trabalhar E ele ficou vivo Para testemunhar Que só o Senhor É Deus Na vida dele Aleluia Entra pela porta Da igreja Jurandir E senta No meio do povo Ele disse Para satanás Satã Eu preciso sair Da igreja Dos crentes Eu já cumpri A minha palavra E vira O que eu faço agora O diabo de estrela Pega o revolver Que está na tua cinta E dá um tiro Para cima Vai assustar os crentes Eles vão te jogar Para fora Você está livre E pode ir embora Quando ele pensou Em pegar na arma A irmã que estava Pregando a palavra De Deus No apocalipse Foi cheia Do Espírito Santo E disse assim Lá fora Tu faz o que quer Mas aqui dentro Não Aqui tu tem que respeitar Que é a casa de Deus E a presença dele Está nesse lugar Aqui tu não faz O que quer Não Glória a Deus Vocês estão sentindo Uma presença poderosa De autoridade Que está passando aqui Isso é a presença De Deus Que está nesse lugar Sinta a presença De Deus Sinta a presença De Deus Sinta a presença De Deus A tua vida Agora Quero ver alguém Sair daqui Dizer que não sentiu A presença De Deus Nessa noite Você tem que estar Com o guarda-chuva Muito grosso Aberto Para a unção De Deus Não cair na tua vida Mas se você Fechar o guarda-chuva A unção dele Te pega O jurador falou Satã não deu certo Essa mulher Falou com tanta autoridade Que eu não posso Pegar na arma Ela falou direto Para mim O que que eu faço O diabo diz Faz o sinal Na bola de prata E chama Exuca a velha E tranca a rua Para vir fazer Uma badena Na igreja dos crentes E você sair Julandinho faz o sinal Na bola de prata E fica olhando Para trás E de repente ele vê Chegando da rua Para a calçada Para o ato Da igreja Dois camaradas Bem grande E forte Físico de Alterofilista Só de calção Sem camisa Ombro a ombro E lá vem andando Os dois Sem olhar de lado Só olhando para frente Jurandinho diz Ixi Agora esses crentes Vão ver Agora esses crentes Vão ver O que que vai acontecer Aqui E lá vem os dois Demônios Chucaveira E tranca a rua Quando eles passaram A porta da igreja Jurandinho testemunha Um testemunho verdadeiro E diz que ele viu Dois anjos Descendo na autoridade Do nome do Senhor Dois anjos Descendo na autoridade Do nome do Senhor Aqueles anjos descem Pisam nos demônios Os demônios ficam lá Na porta do chão Que nem dois E os anjos lá Assistindo o culto Dando glória a Deus E os demônios presos Glorifica a Deus Que tá cheio de anjos aqui Tá cheio de anjos aqui Os anjos estão guerreando aqui Quem crê nisso Levante a mão E glorifica a Deus Com vontade Igreja Os céus estão abertos E os anjos estão subindo E descendo aqui agora Sim Vagreijo Fica Tome E aí E aí E aí E aí E aí E aí É E aí E aí Deixa Jesus batizar com o Espírito Santo Glorifica a Ele quem não é batizado com o Espírito Santo Para tu receberes poder e ir para casa falando em línguas Glorifica a Ele quem não é batizado com o Satanás E falou, olha Satanás, é você que tem que me tirar É você, eu não vou recorrer a mais ninguém Os anjos colocaram os demônios lá debaixo dos pés deles É você que tem que me tirar daqui Sabe qual foi a resposta do diabo? Sabe qual foi a resposta do diabo? Ele disse assim, Jurandir Aqui eu não posso fazer nada Eu estou amarrado no pé do banco e aqui não posso fazer nada, Jurandir Glorifica a Deus que aqui está amarrado no pé da cadeira Aqui não pode fazer nada, não pode Está amarrado no pé da cadeira, não pode fazer nada Está amarrado no pé da cadeira Quem trabalha aqui é o Espírito Santo de Deus E toda obra do inimigo está repreendida A obra do inimigo na vida de pessoas aqui está sendo repreendida nessa noite Em nome de Jesus, igreja Está sendo repreendida nessa noite pelo poder de Deus É noite de libertação aqui É noite que está caindo por terra tudo o que fizeram com a tua vida Você pode até falar, mas professor Rogério Fizeram umas 10 macula para mim Pode ser uma em cima da outra Jesus diz mais para mim Aleluia A irmã pregava no Apocalipse Bem naquele texto que diz Ficarão de fora os cães, os feiticeiros Os idólatras, os mentirosos Os homicidas E o Jurandir ouvi aquela mensagem Mas eu sou tudo isso que essa mulher está pregando Eu sou cão porque eu como corpo em decomposição do cemitério Eu sou idólatra que eu adoro milhares de imagens Eu sou homicida que eu mato os outros com o meu revólver Eu sou mentiroso que engana as pessoas Eu sou feiticeiro, eu sou tudo Mas a irmã pregava dizendo Mas se você entregar a tua vida ao Senhor Jesus hoje O sangue dele vai passar E vai te purificar de todo o pecado E a irmã fez o apelo Quem quer aceitar Jesus, levante a sua mão agora E o diabo disse, Jurandir não vai fazer isso Não vai fazer isso, eu vou, eu vou Jurandir não vai fazer isso Quem quer aceitar Jesus como salvador Levante a sua mão agora O Jurandir disse que o seu braço pesava toneladas Mas de repente ele conseguiu levantar a mão E ele conta que quando ele levantou a mão Antes de ele chegar à frente Ele ouviu um coral de anjos cantando aquele hino que diz Há visto uma terra feliz Onde os salvos irão habitar Há mansões nesse lindo país Que Jesus foi pra mim preparar Vou morar, vou morar Nesta terra celeste por vir Vou morar, vou morar Nesta terra celeste por vir E ele levantou a mão e foi ouvindo esse hino Aceitou Jesus como salvador Ele conta que naquela semana ele fez uma reunião com toda a liderança Dos centros dele Chamado entre aspas Pai de Santo, Mãe de Santo E quando ele fez a reunião Ele foi levando a Bíblia E ele não sabia nenhum versículo da Bíblia E quando os súbitos dele Viram ele chegando, se aproximando Disseram Ixi Paiinho Veio com o livro de capa preta de São Cipriano Hoje é aqueles dias que ele está atacado Hoje ele vai bater com o rabo do tatu nas costas de todos nós É aqueles dias que ele está atacado E não era Era a Bíblia que ele estava trazendo Ele era conhecido como Paiinho Porque dava paz em pessoas ricas Artistas, políticos Ele assumiu o Congal Altar dos Espíritos E disse Olha Eu vim aqui para fazer essa reunião Vim aqui para falar para vocês Que eu vou parar com tudo isso que eu fiz até aqui Não vou fazer mais isso Vou parar com todo esse negócio a partir de hoje Porque eu entrei na igreja dos crentes E aceitei a Jesus como meu salvador Porque ele é bom Ele é bom Aceitei ele porque ele é bom Aí ficaram com o olho estatalado dizendo Paiinho Se o senhor que é o senhor Aceitou ele porque ele é bom Então Ele é bom mesmo Ele é bom mesmo Aí um perguntava para o outro dizendo Paiinho diz que é bom O que você diz? Não É bom Se o paiinho diz que é bom É bom Paiinho diz que é bom O que você diz? Não É bom É bom Todos nós Vamos aceitar ele também porque ele é bom Glorifique a Deus que todos aceitaram a Jesus como salvador Ele é bom Igreja Ele é bom Querido visitante Ele é bom Aleluia Aleluia Se prepare aí agora Deixa o vaso de boca para cima Para saber o final do testemunho Quando ele chega na casa dele E a mãe A velhinha que orou mais de 20 anos Recebe a notícia Chega na casa dele A mãe diz Filho está tudo preparado A toalha Todos os seus pertences Que ela que preparava Para você acordar às 5 horas da manhã Fazer o despacho No mar Para ir manjar Como todo dia você é obrigado a fazer Cavalo do diabo Ele disse Mãe Amanhã eu vou dormir até tarde Vou dormir até 11 horas Vou dormir até tarde Mas por que meu filho? Eu não estou entendendo Mãe Eu nunca mais vou fazer isso Nunca mais Na minha vida Mas por que meu filho? Eu não estou entendendo Há tantos anos Você faz isso Mãe? Hoje Hoje Eu entrei na igreja dos crentes E aceitei a Jesus Como meu salvador E sabe o que a baixinha A velhinha fez Quando viu aquela notícia? Saiu correndo Foi na cozinha Pegou uma cadeira Trouxe na sala Subiu em cima da cadeira Olhou para o teto E soltou um grito Que estava preso Há 20 anos No peito de mãe Ela gritou assim Satanás Você perdeu a alma Do meu filho E o meu Jesus Ganhou Glorifica ele Porque é um dia O diabo te perdeu E Jesus ganhou Glorifica ele Glorifica ele Fica em pé glorificando Fica em pé glorificando O Espírito Santo te ganhou O diabo perdeu E o Espírito Santo nos ganhou